A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. A Polícia Civil, com apoio da Brigada Militar, desmantelou um ponto de tráfico de drogas na manhã nesta sexta-feira em Sentinela do Sul. Até o momento, quatro homens foram presos e um menor de idade apreendido. As informações dão conta de que os indivíduos foram presos em um bar próximo ao cemitério de Sentinela do Sul. Com eles, foram apreendidos uma porção de cocaína, cerca de 40 pedras de crack, um revólver calibre .38 com numeração raspada e munições intactas, além de um material usado para embalar a droga e uma quantia em dinheiro. Os suspeitos foram levados para a Delegacia de Polícia de TAPS para prestar esclarecimentos. O proprietário do bar também está entre os indiciados. Até o fechamento dessa edição, o nome dos indivíduos ainda não havia sido divulgado para não interferir nas investigações. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto